O que é viver dentro da luz? A fé é uma janela, a fé é um portal, onde você sai da dimensão cartesiana e você entra na dimensão da eternidade de Deus. É um portal, como eu vou ter acesso das coisas de Deus? Eu tenho que ir por essa porta, por esse portal, para essa janela, para eu conhecer as coisas daqui. E você tem a fé. Onde está essa fé, irmão? Pela fé veio o Espírito Prometido. Então exercite o seu Espírito Prometido, que você vai abrir a porta da fé, para você ver as coisas que se não vêm. Você começar a entender das realidades, que o Espírito da realidade quer trazer para você. O Espírito Prometido